Olá, amores, tudo bem? Mais um aula de educação física, mais uma semana se iniciando. E a proposta da prof. hoje é bem simples. É que vocês proclamem-se em uma simples caixa de papelão. Aqui é a caixa da prof. e em tampa. Isso é um possível dado, tá? Que vocês encontrarem já está ótimo. Então, o que pra nós é apenas uma caixa de papelão, mas as crianças são com infinitas possibilidades. Eles vão entrar, eles vão sair, eles vão querer brincar aqui dentro de algum brinquedinho. Eles podem também entrar dentro da caixa para estar com a gente de televisão, assistindo o desenho favorito. Eles vão arrastar essa caixa, comentar. Então, eles vão suporar bastante a encatidação deles com essa caixa. Ok? Então, essa é a sugestão da aula de hoje. E a prof. volta da segunda aula semanal. Beijo!